Oi meu sertão, isso aqui é amanhã de mais uma vez no meu sertão, minha velha Bahia Como o velho dos cafés foi criado, irmão Oi, eu lembro dos velhos tempos atrás Esquece a vida de Raquel No meu sertão, quando o dia amanhã A gente pega o cavalo de boi O gato velho já fica logo errando Nós sai cantando, oi, 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 oi O gato velha fica logo errando Nós sai cantando, oi, 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 oi Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem Quebra a ramagem, dá caiada até o chão Sou nordestino e é esse teu esporte Troca a vida pela volta, volta velho e caixão Sou nordestino e é esse meu esporte Troca a vida pela volta, volta velho e caixão E, oi, 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 oi Ele acorda hoje na faísca e está completando a sua 15ª carreira invicta, beleza? Se você ainda não está inscrito aí no canal Walter Cruz, aproveita, se inscreve, deixa o joinha e comenta o vídeo. O canal Walter Cruz, o canal da classe vaqueira. Eita, vaqueira, os homens já estão aí, ó. Ronaldo. Ronaldo está por aí, né, Ronaldo? Que lindo. Como é que está a expectativa? O melhor possível, né? Estamos aqui para... Tratou o cavalo direitinho? Tratou. Eu não trato, né? Vamos tentar aí. Beleza. E aqui o nosso amigo Negão. Estamos prontos. Lá de Orocó. Com certeza. O cavalão está pronto aí também? Está no meio. O meu nome do cavalo tem nome? Não sei nem o nome dele, não. De que raça é o cavalo? Não, 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 não. Ah, é do teu patrão, é? Ah, beleza. Carralo parece que é graúdão, né? Maravilha. Beleza. O teu cavalo tem nome, Ronaldo? Tem nome de castanho, de mira no gado, mas... Mira no gado? Não tem esses nomes certos, não. É ligeiro? Mais ou menos. Pode plantar, né? E tu acha que ele é mais veloz ou é mais cabresteiro? Nunca deixou ele, não? Não, a gente corre direto, mas... Para mim, tudo carro é igual. Trabalhar assim, é normal. Não tem. E aí, negão? Tem o teu cavalo aí? Tu tá andando nesse cavalo aí? Cadê o carrinho dele? É mais cabresteiro ou é mais veloz ou é o dois? Rapaz, tanto faz. É de um jeito só. Tanto é cabresteiro que é mais veloz. É, né? Bacana. O valor da aposta é mil reais, né? É. Maravilha. Então é isso aí. Boa sorte para vocês, os vaqueiros Ronaldo e Negão. Vamos correr contra a faísca do Fábio Coelho. Os amigos aí, né? Aqui é a torcida dos vaqueiros. Sessão de ano? Cabrobó. Cabrobó? Sim. Beleza. O teu nome é? Júnior. Júnior. E essa ali é Galego, né? É, Galego da Cruz. Galego da Cruz, de Cabrobó também? Exato. E esse aqui é o? Juliano. Juliano? Sim. De Cabrobó também, né? É. Beleza, então. Boa sorte aí para toda vaqueirama. E aí, vaqueiro? Maravilha. Ó, os vaqueiros de Serrita aí, vindo assistir a faísquinha. E aí, vaqueiro? Nosso amigo Jéssico Galvão. Janail do Brinjel. E a gente está indo lá para o local da Souto, do Gado. Faísca já chegou. E a gente vai fazer aqui a reportagem aqui mais uma vez no sítio Quixaba 2, Salgueiro, Pernambuco. Aqui temos o nosso amigo Edmir Freire, né? Patrão dos vaqueiros. Edmir, como foi o... Você entrou em contato com o Fábio? Foi o Fábio que lhe procurou? Você soube da fama da faísca? Como foi o contato de você até chegar hoje aqui? Eu vim assistir uma carreira dela aí e depois marquei uma carreira aí para os meninos. Beleza. E aí, como é que está? Pronto. Então, a gente deseja boa sorte para vocês daqui, para os vaqueiros. Se Deus quiser, dá tudo certo. E se você não pegar, tem outro no Vilhambuco para você escorrer lá em Salgueiro. Lá perto de Salgueiro, Acuti, no Montalegro. Tem outro lugar lá bom também. Tem um bezerro safadão. Viu? Todo mundo convidado. Valeu, amigo. Vamos lá. Faísca chegou. Vamos para lá agora. Cuida, cuida. Se inscreve no canal. É isso aí, vaqueirama. Pessoal aí sentado, outros em pé ali, aguardando a faísca chegar. E a gente está por aqui, aguardando a faísca chegar para a gente soltar o drone. E ver aí o que é que acontece, se os vaqueiros vão passar a corda ou se vai dar faísca novamente. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Seu nome? Ah, o Jânio lá do Verdejantes. Vaqueiro réu. E aí, Jânio? Vocês vão, em quando, correr aqui contra a faísca? Vaqueiro lá do Verdejantes. Vamos ver aí. Marcar uma data, né? É. Isso aqui é o vaqueiro? Claudio, me deu mais. Deu mais. É vaqueiro ou é? Vaqueiro, eu corri muito no mar. Agora, porque eu não estou correndo mais. Está meio aposentado? Meio aposentado. Beleza. Vaqueirinho? Túlio. Como? Túlio. Túlio, está de onde? Deu mais. Deu mais. Vaqueiro? Antônio. Antônio. Deu mais. Deu mais. Aqui temos o grande Antônio, Januário. Oi, é? Cadê o Antônio? Antônio, como é que está a expectativa aí hoje para esses vaqueiros? Você acredita que a faísca vai se embora de novo? Eu acredito que pega. Torça para os vaqueiros? Tira pesado dela, é uma só contra quatro, né? Mas eu trouxe para os vaqueiros. Beleza. Meu amigo Romério, e aí? Torça para quem hoje? Vaqueirama. Para Vaqueirama, né? Vaqueirama. Se Deus quiser vai dar certo. Beleza. Nosso amigo Romério é amante aí da Vaqueirama, da cultura do vaqueiro. Perfeito. A torça não é para Vaqueirama. Vaqueirama. Se Deus quiser vai dar certo. Vaqueirama. Beleza. Vamos saber o resultado, já já. Eita, meu amigo Lucie. E aí, doutor? Grande Lucie da Fazenda Contendas. Salgueiro, Pernambuco. Beleza. Você, os vaqueiros aí, você já ouviu falar desses vaqueiros de cabra bom, de Orocon? Não, não, não. Eu não conheço eles, não. Eu não conheço, não. Vamos aguardar para ver. Beleza. Mas a torcida é para quem? Olha, eu torço para que corra tudo em paz. Entendeu? Eu não conheço os vaqueiros e conheço a bezerra, só que a bezerra é boa. Entendeu? A bezerra é correr dentro. Vamos torcer para que dê tudo certo. Se os vaqueiros vencerem, beleza. Se a bezerra vencerem, beleza também. Essa é a verdade. E teu pai, como é que está? Está beleza. Essas atividades estão ótimas. É o leio. É o leio. Oitenta e quantos anos? Oitenta e quatro vai fazer. Oitenta e quatro anos. Oitenta e quatro anos. Maravilha. Valeu, Lucie. Beleza, vamo. E aí, Yoguto. Nosso amigo Yoguto aí também. Está aguardando aí a carreira da Faís. Já correu duas vezes. É, vamos olhar de novo aí para não a gente dar mais um dinheiro. E o cavalão delicado lá, está preparado para onde vir correr contra a Faísca aqui? Está pronto. Eu estou ajeitando ele, a gente está nois vindo para ela, agora eu venho nele. Eu nunca rato para ajeitar. Quais vim com galeguinho novo? É o camarilho mesmo, que é de nós lá e nós vamos dar mais o dinheiro de uma. É, é o camarilho mesmo. É, é o camarilho. É, é o camarilho. Nossa amiga aí, Vaqueiro. Ei, Vaqueiro. Ei, Vaqueiro. Qual é a sua saudade, né? É, saudade. O meu nome do seu? Zé Jogos. Zé Jogos. E esse aqui é o? Martins. Martins. É de onde? Cartilho. Olha aí, ele é bom. De onde? Do Caxi. Do Caxi, do Salgueiro. Diego Freire. Diogo. 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 Irmão. Irmão, é? Meu pai. E esse aqui é o? Bé. Bé? Bé. 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 Logradouro. Salgueiro. Cabrobó. Cabrobó, né? Beleza, bem-vindos. Equipe Malaston Bru. É? De onde? Porocó. Porocó. Vaquio de tempero, né? É. Tu é vaquio mesmo? Dá uns espantos aí. Dá uns espantos na boiada, né? Tá. Beleza. A gente tava trabalhando mais a tempo dele e dormindo porra em casa. Maravilha, gente. Então, a gente tá só aguardando, tudo bom? Beleza, amigão. Bacaninha. Tudo bom, meu amigo? A gente tá só aguardando aqui o vaquio de chegar, né? É, que a gente tava morrendo. Vaquitão lá do outro lado e chegar a Faísca também. Pra gente começar aqui a 15ª carreira. Contra a novilha Faísca. Beleza? Daqui a pouquinho, então, o Faísquinho vai passar aqui voando aí nessa currutela, capim cá dentro. Vamos saber o resultado daqui a pouco. Valeu, vaqueirama. Cuida, cuida. Se inscreve no canal Valter Cruz, o canal da Classe Vaqueira. Os homens aí tão apertando a IC pra correr já já. Nosso amigo Cassiano, Raquilo Reis. Vai correr contra o Tia. Vai correr quando contra a Faísca? Tá marcando a data aí pro menino? Faísca, o menino pega aí que eu consigo, eu quero que pegue mesmo. E passar por eles aí e imprimir o taparrinho aí. Mas não passa não, o que eu não vou pegar. Vai marcar uma pra entrar. Deixa o que quiser. Pra Coutinho é de novo. Só tem muitos. A Coutinho vai ser pega também, é questão de tempo. É, tudo tem um dia a hora. Verdade. Beleza. Nosso amigo Cassiano, vaqueiro aí. Bom. A região. No prato nós pega. No prato pega muito, né? Que é o patrão dos vaqueiros. Como é o nome da fazenda lá? Logradora, né? É, fazenda logradora. O aportador mesmo é Salvo de Céus Freire. Salvo de Céus Freire. Eu sou o terminador dele. Você é o coordenador aí dos meninos, né? Ele mora no Pará. Aquele nome é a ilha. Apoortador de Salvo de Céus Freire. A fazenda é logradora. Beleza. Então, um abraço aí pra Salvo de Céus Freire. Tá no Pará. Tá no Pará. Cuidando da boiada lá, né? É verdade. É isso aí. A vaqueirama tá ficando prontinha aí. Bora negando. Segura, vaqueiro. Bonapé. Aperta no rio. Aperta no rio. Açoita o cavalo aí pra poder. A faísca não ir longe. Passa a corda, passa a corda. Nosso amigo negão, nosso amigo Ronaldo. Beleza. Nosso amigo Ronaldo aí, pisando no estrivo. Vamos lá, rapaziada. É isso aí. Olha os vaqueiros aí. Estão prontos. A vaqueirama tá pronta. Maravilha, então. A gente pede a Deus que abençoe, né? Esse evento aqui hoje. Que dê tudo certo. Que todo mundo saia em paz. Que seja uma aposta aí. Bom pra todos, né? Se for pra dar vaqueiros, vai ser com a permissão de Deus, né? Se for pra dar a novilha faísca, vai ser com a permissão de Deus. E a gente deseja boa sorte. Amém. Bom, a vaqueirama tá se dirigindo lá pra local. Os dois vaqueiros de Orocó. Negão e Ronaldo. E a gente também tá indo pra lá pra registrar a saída da novilha faísca. Hoje aqui no sítio Queixaba 2 Salgueiro Pernambuco. Vamos conhecer, né? Vamos saber se os cavalos são velozes e cabresteiros. Se os vaqueiros também são bons, de verdade. Vamos ver se eles vão ter êxito aí na carreira contra a novilha faísca que tá completando hoje sua décima quinta carreira. Até agora foram 14 carreiras invictas. Hoje, completando 15. Vamos ver se ela vai passar contra os vaqueiros aí. Beleza? Nosso amigo Fábio Coelho já tá por ali. Chegou aí com a novilha faísca. Como é que tá, meu batrão? Tá bom? A minha cor do mundo é... Como é que é, meu batrão? A minha cor do mundo é a brincadeira, né? Que os que vêm. Brincar aqui é o que for. Só aumentar. Não, você com o velho. É, você. Só aumentar. O que pé, o que o velho só aumenta. Não tem ganho, não. Chegou aqui agora, né? Meu amigo, Fábio Coelho. E aí, Rolte. Como é que tá a faísca pra hoje? A faísca tá aí. Tá esvaziadazinha, né? Tá no jeito. Vamos ver o resultado. Os meninos são bons. Parece que a faísca tá ficando mais musculosa, mais resistente. Tá, ela tá ficando mais forte um pouco. Ela tá mais tratada, né? É. Ela tá ficando mais forte um pouco. Ela também tá correndo e vai criando... Vai criando músculo, né? Não rebota não. Beleza. Ó o cavalão aí, açoitado. É. Isso aí é silenciado. O cavalão tá com vontade, viu, negão? Oi? O cavalão tá com vontade aí. Tá aí em cima no pé. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Não, vem não. Se ela passar hoje, ela corre quando? Se ela passar... Tem um menino que quer correr lá amanhã de tarde. Que é? Pernambuco. Eles vão me dizer hoje à noite, confirmar se vem amanhã de tarde. Beleza. Aí, no próximo final de semana, é tambor. Da fazenda Cruz. E vai correr mais o irmão dele, bimbinha. Se for passando, vamos ver o... O andamento da carruagem aí. O resultado pra gente ver como vai ser aí. Beleza. Vamos lá. Preparar. Vamos enraçar com mais rega aqui, todo mundo de casa. Vamos soltar lá, pra não machucar o caboclo, né? Os vaqueiros ficam aqui, né? É. E a faísca lá na frente, ali. Fábio, mano. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Bora, Luiz Anjo, vaqueiro rei. Segura lá, vaqueiro. Olha o vaqueirinho aí. Olha aí. A faísca vai ficar aqui. Né? É uma distância aí. Daqui pra ali. E os vaqueiros saem de lá. E a faísca vai sair agora do reboque. Beleza. A faísquinha tá aí, ó. Cuida, cuida, vaqueirama. Beleza, vaqueirama. Olha aí. A faísca hoje sendo aqui trazida pelo amigo Jânio, lá de Verdejante. Fagner não veio hoje. O Jânio veio. No lugar dele. E Fábio Coelho tá aí acompanhando. Preparando aqui a faísca, né? Pra ver aí o que é que acontece aí na carreira hoje. Beleza? A gente vai saber o resultado já já aqui. Beleza? Beleza, beleza. Vamos lá, vaqueirama. Lá vai, faísca. Fecha prontos? Fecha prontos? Fecha prontos, menino? É, tá, tá. Meu parceiro raqueiro Adelone, Thiago Nobre, Luca Nobre, Aras H&M, uma raqueira ali E alô, raqueiro, botar a cela no cavalo, vai ter estralo de frontera se quebrando Oita mulher, cerveja, forró, entoado, é a festa da vaquejada que está chegando Simbora, meu rô, minha almeida, alô, Vitor, Raiara, Netinho, Deus, foi barato É lá que tem cavalo bom, correndo atrás de boi ligeiro Também tem cavalo ruim, levando o campão o tempo inteiro Tem mulher paquerando e apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista que topa qualquer parada O seu palco é a pista onde balança a boiada Tudo isso que eu digo é festa de vaquejada E alô, raqueiro, botar a cela no cavalo, vai ter estralo de frontera se quebrando Oita mulher, cerveja, forró, entoado, é a festa da vaquejada que está chegando Alô, as virragens, alô, saibinha vaqueira Bora, Lorela, meu parceiro do Tronara, as 2x Meu amigo Fábio Coelho, está feliz aí Vamos embora mais uma vez, deu uma novia, né? Mais uma vez o Faísca venceu É, completou 15 carreiras hoje Invicta É, invicta E amanhã? A minha espera agora é a expectativa aí dos outros, né? É Amanhã está para vir um duplo para correr com ela, amanhã à tarde Uma tardzinha, né? Isso, amanhã à tarde, eu só vou confirmar hoje Confirmar no grupo aí com as vaqueiramas para avisar a volta Para amanhã E quando for no próximo final de semana Ela vai correr duas vezes em seguida, está confirmada É os meninos de Terra Nova Que vai correr Gilberto que vai correr lá E aqui, quando for no sábado Quando for no domingo, é os meninos da cruz Tambor e o irmão dele Ah, sim Beleza Pronto, valeu, vaqueiro Valeu Maravilha, gente Então Os vaqueiros Não conseguiram pegar a Faísca hoje Mas é assim mesmo Faz parte, né? É um jogo É uma aposta E a Faísca, cada carreira que está dando, está Ficando mais rápida Uma novilha boa de verdade Corre todo final de semana, ela corre E está bom demais, né? Está bom demais Uma diversão para a vaqueirama aí Minha amiga, estou em januário Foi embora a Faísca de novo Foi, foi embora Mas ia alinhado Minha alinhado, mas a Faísca é ligeira, compadre Quem é que vai correr lá amanhã de tarde? É um vaqueiro aí, está para confirmar hoje Amanhã de tardezinha Amanhã? Tem outra carreira da Faísca amanhã Uma tardezinha Eu já estava me dando a vontade de correr ela Aí Está vendo aí? Pois vem, homo Você, quem sabe, não faça história Né, Gerson? Verdade De jeito Valeu Cuida, cuida Vaqueirama Vamos aguardar os vaqueiros voltarem Para a gente saber como é que foi a carreira Né O relato aí dos vaqueiros Ei, menino Deu Faísca novamente É boa novilha É boa, de verdade A torcida aí dos vaqueiros Valeu Ei, Lucie Bora, bora, bora Vaqueirama E agora Acabar com a vaqueirama Acabou Acabou Vamos ver a história Não, aí a vaqueirama aqui agora Só estão agora Visando só os cabos de De fora agora Sergipe agora Só o Pavão Bieda Melancia E Zé Fernandes Beleza Acabou com tudo Vamos fazer o convite aí Bora Pavão Bora Bieda Melancia Cuida Pavão Bora cuidar que a bezerra está a fuga aqui Bora Zé Fernandes Quem diz o dia é você de vir É no final de semana Na semana Quem diz o dia é você Qualquer preço Qualquer preço Alô Pavão Alô Bieda Melancia Alô Zé Fernandes Se ele quiser apostar 5 mil Daí nós apostamos 5, 8, 10 Aposto Pode vir os 3 Pode ir Pode vir os 3 Raqueiro Pode vir os 3 Beleza Maravilha Convite feito aí Pavão Bieda Melancia Zé Fernandes Zé Fernandes Oi Quem são tapados Como foi? O Carleiro Preto se deitou no chão Quando ela caiu aqui O Carleiro Preto se deitou no chão Ele disse Lasquei no chão Os cabelos disseram a entrada Que você deram aí Foi isso? O Carleiro se deitou no chão Quando o Carleiro saiu para o meu O Carleiro troca o bate com ela ali Então o Carleiro acabou de sair para o Marvão e ela sumiu Agora se ela não deite no rapa que ela deu aqui Que eu tirou aqui Vem lá o rapa Quando eu fregar aqui O Carleiro se torre bonito É Parabéns negão Parabéns Ronaldo Participação nos vaqueios de Orocó Os homens são bons de verdade Não tem nada a ver com a folha não meu patrão É um rapa É um rapa que ela der O Carleiro se perder no rapa É qualquer atrasadinha É Aí tudo bem Se não coisar Não se as caras aqui Se ele andar focinhando do rapa que ele deu para segurar ela Ele pensava que ela ia passar direto Ela pulou O Drone conseguiu pegar a carreira? Voltou aqui Voltou Ele voltou junto com ela Aí o rapa E aí Ronaldo Segura o raqueiro E aí Ronaldo Quem foi na frente dos dois? Ele aí Então quer dizer que ela deu o rapa E vocês passaram direto? Não A gente entrou sempre O terceiro sábado com oi Ela entrou no mesmo canto E foi? Ela entrou certo Mas lá adianta Aí teve uma atrapada Numa arueirinha Que ela Deu a esquina Aí foi Ela foi Ah Beleza Mas valeu a participação É isso aí Bora Carlinho Meu amigo João de Nanu João João Agra João Agra Meu amigo João Agra Que chavão Os cabos são bons na verdade Semana que vem Amanhã tem carreira de novo Viu Amanhã tem carreira de novo Vamos ver o seguinte Seus cabos não estão Compreendem com os cabos Ei Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Deixa eu dizer o senhor Escuta aí Nós vamos aqui para o restaurante Quando o bolso sai aquela vem Vamos fazer três anos Só de novo Vamos Aí aula de novo Vamos barato Vamos quinhentos Vamos quinhentos Baratinhos Vamos Que a vez não dá certo Um dá certo O outro E é assim Cadê o patrão aí Aí os cabos ajudam Cadê o patrão Quem sabe os cabos aí E aí Ronaldo Tem coragem de correr de novo hoje? Tá pronto toda hora Tá pronto toda hora né Olha aí Fábio Coelho Dá uma cantada aí nos cabos Para correr de novo Nós estamos aqui de novo A partir de 500 Corre de novo hoje Fica com medo não Vamos de novo E se correr Nós estamos aqui de novo Para abrir vocês aqui É Nós estamos aqui de novo Se pegar vai ser aplaudido E se não pegar Do mesmo jeito É a mesma coisa Nós estamos aqui Mas vocês do mesmo jeito aqui Ei Janaí O que é que tu acha A novilha Dá duas carreiras no dia só Boa né A novilha é boa né O dono dela Estando Dando essa disposição Para a novilha Isso quer dizer que ele conhece a novilha Sabe que ela é ligeira É Né É boa mesmo Boa de verdade Pode correr de hora em hora É Pode correr de hora em hora É Pode correr de hora em hora Menino Quem sabe você não pega Na segunda oportunidade Né Acho que é mais você Que não vai aqui É para o dinheiro É É Vocês vão tentar corrigir As falhas que vocês cometeram Né Não Não foi mal Os raqueiros que tem coragem de correr Já são os heróis É Isso é da vida Isso aí Mais parte é um jogo Tem 300 Tem 300 aí Cuida 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 Aí ó Já arrecadou 300 reais dos 500 Falta só 200 agora Correr de tarde Bora negão Bora negão Os homens tem disforço Aí Fábio Já arrumou 300 contas ali Só falta 200 Mas vem correr hoje de tarde Fechou os 500 Fechou os 500 500 contas 500 contas aí ó Para de tarde Já está com o dinheiro na mão Né Valeu negão Valeu Hoje é tarde novamente Cuida Cuida Bora o raqueiro Pode Pode o menino pegar Mas Beleza Meu amigo O que você acha Duas carreiras No dia só da faísca Se quiser na segunda Vai dar tudo certo Vocês vão estar aqui assistindo Vamos fazer o possível Bora Diogo O possível para os vaqueiros Né Quem sabe Né Quem sabe vai para a corda de tarde É Quem sabe Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Verdade Eita vaqueiro Cuida Cuida Beleza então Então vocês vão Descansar Vamos almoçar Lá no restaurante Do Erick Balbino Rota 232 De tarde Volta novamente Aqui para o City Quixaba 2 E corre novamente A faísca Para ver se Vão passar a corda nela Beleza Parabéns aí Pela coragem Determinação Dos vaqueiros Né Cassiano Se a moda Pega Se a moda Pega Duas carreiras No dia só Aí é bom demais Cuida Cuida Meu amigo Fábio Coelho Quer dizer Que você Tem total confiança Na nuvilha Mais ou menos Vamos ver Vamos brincar Né O menino Vinha de longe Deram a primeira carreira Perderam Aí botar outra Para ver Então vamos fazer o seguinte Esses vaqueiros Que vinha de longe E Vinherem Correr contra a faísca Se der faísca Se ele quiser correr de tarde No mesmo dia Você Corre também Corre duas vezes E o valor mais baixo Né Não Quem dizer é Se ele quiser O menino está pedindo Para dar usura ali Se ele quiser 1.000 de novo 2.3 Nós vamos agora de tarde de novo Quem dizer é ele Pronto A primeira carreira hoje Foi 1.000 Foi 1.000 Aí o menino está pedindo Para dar usura Não O certo é certo 500 contra 500 1.000 contra 1.000 Se ele quiser 5 Agora de tarde Daí vamos Aí compensa soltar de novo Por 500 Entendendo Beleza Aí quem dizer é ele Para o tamanho da aposta Maravilha então Show de bola Valeu vaqueiro Então hoje a tarde Nós estamos aqui novamente Negão e Ronaldo De novo A tarde Que horas? 3.30 para 4 horas 4 para 5 horas Não é tardinho É Quando eu sair daqui Logo ela vai vir aí Aí eu vou pegar ela Eu vou prender Quando for de tarde Eu subo para cá É 4.30 para 5 É Essa faixa mesmo É 5.30 para 5 É 5.30 para 5